Vamos fazer a inscrição do ProUni 2018. Bora lá. Bora lá fazer a inscrição do ProUni 2018. Meu nome é Dora. Vamos lá. Primeira coisa que você deve saber, o seu número de inscrição. Para saber esse número de inscrição, vocês precisam ir para o site do INEP. Olha, onde está o número de inscrição? Repita comigo. Número de inscrição. Número de inscrição. Número de inscrição. Muito bem. Agora, a senha do ENEM. Onde está a senha do ENEM? Número da senha. Número da senha. Número da senha. Se esqueceu, procure na sua caixa de e-mail. Faça uma solicitação lá no INEP ou no mesmo, se esqueceu da senha, aí vai na sua caixa de e-mail. Se tiver de tentar sua caixa de e-mail, pode estar nos excluídos. Abra os excluídos e digite. Quero... clique em cima. Depois troque a senha. Depois vamos por aqui. Selecione com seu número de inscrição. digite a senha. Escolha a figura e prossegue com seu CPF e sua senha. Se você não souber da sua senha, clique em recuperação de senha que vai aparecer na caixa de e-mail. Eu consegui. Eu consegui. Eu consegui. Mas eu acho que vai cair na caixa de e-mail. Ah. Fazendo isso, você já vai indo para a página... Fazendo a inscrição do próximo, vocês vão pular para confirmar o seu local onde você estiver morando. Se vocês se mudaram desse local, alterem e coloquem o telefone. Se vocês perderam o seu telefone, alterem e coloquem o novo telefone. Fiquem sempre atualizando. Se vocês foram roubados, vão na delegacia. E faz um P.O. Vamos pro próximo. Dele. Que vai só confirmar o seu telefone e o seu e-mail. Aí você bota ali. E estou de acordo com os documentos exigidos pela comprovação das informações. Lá embaixo vai estar salvar e prosseguir. Você salva e prossegue. We did it. Se você se mudou, também troque suas informações. Para poder vir chamar, né? Ninguém sabe o que aconteceu com você. Aí pronto. A sua etimologia, o seu... Como você... Pronto. Eu não sei como é que a carteira tem de estar agora. Se você é branco, amarelo, vermelho, escuro, sei lá. O que for um transforme. Você coloca branco, amarelo, vermelho. Depois escolhe se você tem deficiência, como eu tenho uma deficiência. E depois o nível acadêmico seu. Se você fez toda a sua interação, seus estudos, ensino médio. Aí vai dar o próximo. Se você trancou ou está ativo em qualquer curso, você clica. Se o candidato é professor e depois você confirma. Você se define se você é branco, amarelo, vermelho. O candidato possui alguma deficiência, se você possui. Sim, possui. O candidato cursou em escola de rede pública durante todo o ensino médio. O candidato é professor da rede. Se for um professor de rede pública, com magisteriado, você tem que colocar. É isso mesmo. E o quinto se possui vínculo acadêmico e matrícula ativada ou trancada. Se você já concluir algum tipo de curso superior. E depois clica declaro e prossegue. Declaro ser brasileiro nato naturalizado e não ter nenhum nível superior. Autorizado pelo MEC divulgar nas minhas notas e questionários socioeconômicos. Esse próximo aqui vai estar o seu, né? Primeiro vai estar com o seu grupo familiar. Com sua renda. Com você mesmo, como indivíduo. Você ganha conta. Se você for desempregado e não tiver nada na carteira de trabalho. Eu acho que mesmo se você tiver por uma iniciativa privada sua. É só não declarar isso aqui para ele. Aí passa para outro familiar. Se sua irmã, os irmãos têm algum tipo de renda, você inclui. Se eles não tiveram, você vai preenchendo. Quanto mais irmãos e irmãs, melhor ficar para você entrar no curso. E aí o próximo. E procurar o município. O curso pelo município. Você pode procurar pelo curso. Procurar pela instituição. Ou procurar pelo município. Você pode procurar pelo município. Porque é onde você se aproxima mais. Se você passar no curso onde estiver muito longe. Você não vai ter condição de pagar duas, três, quatro passagens. Ou inter-estadual. Se você mora em Jopessoa. E quer fazer um curso em Recife. Você vai pagar oitenta reais todo dia. E ir de volta. Quarenta reais para ir. Quanta reais para voltar. Mas se você tiver condição para isso. Tudo bem. Em tempo né. Porque uma viagem daqui para Recife. É duas horas. É isso mesmo. Aí. Revisando. Recapitulando. Do you on the way? Inove novamente. E você pega o seu número de inscrição. E a senha que você preencheu. No Sisu ou no Enem. Aí você vai no Inerp. Ai que chatice. E aí. E aí. E aí. E aí.